Olá, querido povo de Deus, 17º dia com São José, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Sou eu, né? Ione Cruz, estou chegando com você novamente para a gente poder rezar com São José, com ele, pedir a intercessão dele, aprender com ele. Eu já quero te acolher, você que está pelo evangelizar a nossa missão e pelas redes sociais, Deus possa te abençoar muito nesse dia pela poderosa intercessão do nosso querido São José. Já quero convidar você aonde você estiver, traçar sobre a sua fronte, sobre os seus lábios e sobre o seu coração o sinal da Santa Cruz para a gente poder começar bem esse momento de espiritualidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vamos lá, 17º dia com São José, já coloque a sua família, porque nós estamos fazendo em intenção das nossas famílias. Nós temos muitas intenções particulares, mas em especial pela santificação da nossa família, né? A minha família precisa, a sua família precisa, as famílias do mundo inteiro precisam de oração. Então vamos lá. A palavra de Deus para nós no dia de hoje está lá no Salmo 6, no versículo 7, e diz assim... Vamos ouvir aqui o ensinamento de São José. Assim que deitamos cansados, iniciamos um breve diálogo sobre tudo o que ouvimos sobre Jesus. Maria disse... Tenho guardado todos esses acontecimentos em meu coração, mas rapidamente dormimos. No meio da noite, porém, tive um pesadelo terrível, e nele um anjo do Senhor novamente me incumbia de uma missão. Então, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Então acordei em Maria, arrumamos nossas coisas e partimos na madrugada. Maria perguntou... Egito? Querem matar Jesus? Eu disse que sim, porém, mais uma vez, não fazíamos ideia do que isso significava. Apenas agimos segundo a ordem do Senhor. Na saída de Jerusalém, resolvemos passar na casa de Zacarias, para avisar Zacarias e Isabel, pois não sabíamos ao certo quanto tempo ficaríamos fora. Pedimos que eles avisassem Marta e sua família, que viviam em Nazaré, para que eles não se preocupassem e que cuidassem de nossa casa. Todos estavam muito assustados. Gente, olha aqui os relatos de São José, a gente vê, a gente se coloca no lugar, você já pensou? Se coloca no lugar de Nossa Senhora aí, São José, para você... Se você está dormindo e de repente você é avisado em sonho, sai, né? Leva Jesus e Maria para outro lugar. Você já pensou se isso acontecer com você em sonho? E você entender, Deus está me avisando de algo, confiar naquilo. E São José chama Nossa Senhora ali no meio da noite. E ali eles vão fugir com Jesus. Olha para você ver como Jesus já foi perseguido desde o comecinho da sua vida. Então a gente precisa entender, né? Que na nossa vida, se nós passamos por perseguições também, quanto mais o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, e com Ele, São José e Maria sofreram também, foram muito perseguidos. Diante de um desafio, não espere que alguém o resolva por você. A força para lutar está em seu interior. E nós aprendemos aqui com São José. Não espere que alguém o resolva por você. A força para lutar está no seu interior. E você sabe que você é cheio e cheio do Espírito Santo. Então essa força vem do próprio Espírito Santo, que te dá graça de você agir, de você fazer o que tem que ser feito, porque foi o que fez São José. Foi avisado? Mesmo sem entender, ele foi guiado pela luz de Deus. E ali São José foi fazer aquilo que Deus tinha incumbido a ele, né? Talvez você na sua vida não entenda. Mas procure sempre fazer o certo. Aquilo que Deus te pede. E você vai colher frutos, mesmo que você não entenda. Vamos rezar para a nossa família? Qual a intenção que você está fazendo, né? Esses três meses com São José? Coloque agora já essa intenção especial. Essa intenção que você está trazendo no seu coração. Entregue agora a Deus pelas mãos de São José. E peça essa graça também de ter atitude. Não esperar que as pessoas resolvam os seus problemas, mas que você possa resolver eles com a graça de Deus. São José tinha aquela missão de correr e esconder Nossa Senhora, proteger o menino Jesus. que nós também possamos ser ousados na fé. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor do nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, concórdia, o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Vamos lá, povo de Deus. Vai no seu coração agora. Vai colocando as suas necessidades. As pessoas que você ama. Os membros da sua família. Essa depressão que você está lutando há tempo. Pelo seu casamento. Pelo seu desemprego, pedindo a graça de emprego. Pela paz dentro da sua casa. Pela libertação do álcool, da droga, do adultério. Pela libertação das brigas. Eu os coloco no coração castro de São José. Para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, quero agradecer a você que reza comigo e está rezando comigo todos os dias. Que Deus possa te abençoar muito pela intercessão de São José. E pode ter certeza, a tua oração está sendo ouvida. Ah, meu irmão, minha irmã, quem reza com fé não fica sem resposta, não. Ainda mais pedindo a proteção do nosso paizinho São José. Nós terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos a bênção, paizinho São José. Beijo no coração de todo mundo e até amanhã, se lhe assim nos permitir. Tchau, tchau.